Meu nome é Gilberto Chaves, sou músico, envolvido com a tradição gaúcha e esquerda por natureza. Isso é indiscutível. E nesse momento difícil em que o Brasil está passando, nós temos que optar por um lado mais do que nunca. Então estamos ao lado da legalidade, com certeza. E vamos para a luta, né? Uma luta consciente, sem sangue, sem violência, mas com consciência. É isso aí. Conto com todo mundo no dia 24. Vamos fazer uma grande caminhada, né? Esperando o Lula por aqui. E esperamos sair com a vitória. Tá bom? Muito obrigado.